Antes de começar, eu queria ler um trechinho desse livro Samba tocava com as mãos no volante Petro que colocou o braço para fora do carro e fazia ondas no ar E eu fiquei sentada entre os dois Depois que a música terminou, eu disse uma coisa Eu me sinto infinito Infinito De uma palavra melhor para descrever esse livro Foi o livro que eu posso dizer que eu mais gostei Assim, depois de Harry Potter Por vários motivos Não só pelo simples fato de distrair ou de outras coisas desse tipo É um livro que me chama a atenção Me chama a atenção Charlie, esse livro é narrado em primeira pessoa O Charlie é que, assim, primeira pessoa eu digo, são cartas O Charlie é que escreve Ele não fala sua verdadeira identidade, mas é muito legal Bom, esse caro amigo, na realidade, deu a entender que é você Então, você está lendo, ele está recebendo isso para você Ele não te conhece Isso é o caro amigo, né? Bom, esse livro é sensacional Não só pelo simples fato de ser um livro adolescente, vamos dizer assim Ou por causa do filme, né? Dos grandes atores e atrizes que participaram Mas só pelo simples fato de esse livro conversar com você E fazer você refletir tudo o que você aprendeu O Charlie é um adolescente de 15 anos Ou seja, ele está descobrindo o mundo das drogas Esse livro fala sobre vários temas também Como todos, 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 todos Todos os livros que eu fiz até agora Todos, tipo, esse eu acho que é o quinto ou quarto vlog Nos quatro, três falaram sobre drogas Então, esse aqui, conscientemente, vai falar sobre drogas Vai falar também sobre estuprar Estuprar homossexualismo Pois o Patrick, você descobre que no meio da história, ele é gay E o Charlie é muito inocente, vamos dizer assim Ele descreve uma coisa que você mesmo não se... Nunca pensou isso para falar Uma hora, acho até legal essa parte Ele estava no shopping, né? Ele estava pensando na vida, assim, vamos dizer assim E ele começa a falar assim Não vejo por que as pessoas ficam aqui E ele começa a fazer Gente, eu adorei esse livro Foi um dos melhores livros que eu li Eu falo esse livro Eu leio duas, três, quatro, cinco vezes Ele é pequeno, tem 222 páginas É muito bom E ele te entrete Porque a maioria dos livros é assim Começa com tudo Depois fica chato Depois fica legal Fica chato de novo Fica muito chato Depois fica assim Uau! Esse não Esse toda hora é legal É impressionante, pessoal Eu recomendo você ler Eu não achava esse livro Nossa, para achar foi complicado Eu achei por acaso Depois que eu tinha esquecido já de comprar Eu estava já... Eu estava querendo comprar Esperança, né? O terceiro livro de Jogos Horáceos E eu fui na... Estava voltando De viagem E fui para uma cidade Em Patinga, em Minas Gerais E então eu fui procurar Se tinha Esperança E tinha, do lado tinha esse aqui Eu falei assim Eu vou comprar esse aqui, por favor E comprei E acho que foi o dinheiro mais gasto O melhor dinheiro Assim, que valeu a pena, né? Obrigado É um ótimo Os filmes eu assisti em legendado Não assisti dublado ainda Assim que lança a DVD Eu vou comprar E vou falar também Comparar, assim Com dublado Legendado Muita gente não gosta do título As vantagens de ser invisível Como eu também vou fazer um vídeo falando Também tem um grande canal literário Que eu assisto Da Tati Ela está falando também Se eu lhe dar uma procuradinha Esse livro O Charlie é apaixonado pela Sam Né? Ele gosta muito Que é interpretado no filme Por Emma Watson Então O Charlie gosta da Sam Né? E aí começa as confusões Ele gosta Aí fica uau Ele está se descobrindo O Charlie também fala sobre adolescentes Fala sobre a famosa Apaixonite da adolescência Esse livro fica marcado na história Tem uma parte que ele até fala assim Bem no inicinho do livro Cadê? Bem no inicinho do livro Fiquei, nossa Cadê? Uau Estou achando Aqui ó Uma parte para a página 12 do meu livro Então esta é a minha vida E quero que você saiba Que sou feliz e triste ao mesmo tempo E ainda estou tentando entender Como posso ser assim Bom, o Charles Ele é muito ingênuo Vamos dizer assim Mas isso é bom Ele é sentimental Muito sentimental A tia dele Morreu Foi um acidente Ele estava Foi pegar o presente dele E o caminho bateu nela Uma parte da história Por causa disso Ele se sente meio que assim Culpado Eu pretendo reler um dia Esse livro Um pouquinho mais para frente Porque eu quero ver Se eu tenho a mesma impressão Eu quero Vamos dizer assim Estudar mais o livro O conteúdo desse livro Para ver Se tem mais alguma coisa Porque esse livro Faz você refletir Da primeira A última página Bom, é muito legal Até no final Que eu não vou falar o que acontece Se eles ficam juntos Não vou falar nada Eu só vou falar Que o livro É fácil de entender Muito fácil de entender Vale a pena você ler Eu não sei se você vai achar Porque Os Apocantos de Sarai Na Submarina Nesses Tempos Não achei Estava esgotado Mas esse aqui Eu não sei como eu achei Do graças a Deus E é isso gente Esse livro eu recomendo também O filme também É muito bom Eu recomendo você Primeiro ler o livro Para ver o filme Eu sempre faço assim Mas não estava curioso Então eu vi o primeiro filme Vale a pena E Bom Essa história Ela vai fazer você Refletir Muito Porque além de falar Sobre Não importa se você é adolescente Se você tem 20 50 anos Se você conseguir ler Esse livro Você vai entender muito Vai se emocionar E até se comemorar muito Porque me comoveu E comoveu A muitas pessoas Se eu conheci O Gustavo Também estava lendo E ele comentou Que gostou muito também Eu queria até fazer Eu falei assim Não, mas eu vou fazer Porque isso aqui é demais Ok pessoal Ah, um recado No último vlog que eu fiz Que eu falei sobre o livro Pântano de Sangue Não teve muita audiência Vamos dizer assim Muitos views E muita gente criticou Porque você pega um livro gigante Morte súbita Aí você pega Pântano de Sangue Um livro brasileiro Falei Ah, gente Eu quis pegar um livro brasileiro Porque é difícil encontrar E eu resolvi Ainda pretendo ler Alguns livros brasileiros Falar para vocês Mas por enquanto O próximo Eu não sei se é esse Ou outro que eu vou ler Mas o que está Planejado para mim ler Agora É o Morro dos Enzoivantes Ano passado 2012 Muita gente Assim Da escola Leu esse livro Falaram que é legalzinho Tá bom Vamos ler esse legalzinho Não sei se eu vou gostar Eu não sei quanto tempo Vou demorar para ler Mas agora que eu estou de férias É complicado ler O certo é ler 100 páginas por dia Mas eu não consigo Agora em férias Eu lhe 50 25 Provavelmente em uma Uma, duas Uma semana e meia No máximo Eu estou lendo Estou postando o vlog E é isso, pessoal Emily Bronte No Morro dos Enzoivantes O Amor Nunca Morre É o primeiro Assim Um dos primeiros romances Que eu leio Que eu não sou muito fã de romance Então, pessoal Ah E muita gente me xingou Falando que o vlog é ruim O Vinicius O Vinicius Foi um deles Que não é legal o vlog E tal E eu só queria falar E outras pessoas Que me xingaram no comentário E eu só queria falar o seguinte A gente está começando agora os vlogs E não tenho culpa Assim que os vlogs é ruim Gente, eu estou começando Você acha que é fácil Olhar para uma câmera assim Ver o Brasil O mundo inteiro Poder ver você É complicado, né Eu entendo Eu até olho os vlogs Nossa, que ruim Hoje eu gravo 5, 6, 7 vezes Morte súbita Eu gravei 10 vezes Ainda pretendo editar todos os vídeos Deixar melhor Porque tem um vídeo que eu falo uma coisa Mas eu não falo E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da resenha Das vantagens de ser invisível E é isso Não esqueça de ensinar A nossa fanpage No facebook Que é na Boa TV O link está aqui embaixo Não esqueça de comentar o vídeo Por exemplo Ah, eu gosto de um livro Gosto do livro tal Você consegue ler? Se eu conseguir Ou se eu tiver Ou se eu algum dia me interessar Pelo assunto Ou até mesmo Se quiser me dar de presente Estou aceitando Eu vou tentar ler Vou tentar falar Ainda falo para você E até posso falar Sem sugestão Quem sugeriu E assim vai Obrigado, gente Divulguem esse vídeo Como sempre eu peço Deem joinha, por favor Todos os itens Muitos vídeos Do nosso joinha positivo Alguma gente não gosta Por causa que é início Ou porque tem que ligar Se é comigo E é isso, pessoal Obrigado Até a próxima Que eu vou falar Sobre o Morro dos Ventes Será que eu vou gostar? Delemos Obrigado Obrigado Obrigado